E antes de começar esse vídeo, meu querido, é o seguinte, eu estou ao vivo, agora, jogando Fortnite Sim, o link tá aí no topo da descrição, é só clicar lá no Facebook Ah, Batista, mas minha internet não aguenta a live Você já testou a live no Facebook? Tá todo mundo falando que a live no Facebook funciona em qualquer internet, mano É sério Então vai lá, ó, o link tá aí no topo da descrição, é a minha página lá no Facebook Você já quer chegar lá, curte ela, segue Tem ali o botãozinho pra curtir, seguir e tal Clica lá, curte ela E a live já vai estar ali na sua frente também É só clicar que você vai assistir a live Eu tô te esperando lá E se você vier desse vídeo, manda lá nos comentários Hashtag Ah, não, tem que ser um código legal Pensa num código legal Hashtag Fortitif Beleza? Que aí eu vou saber que você veio daqui E aí você fala Ah, vim aqui pra ver a live do Fortitif Aí eu vou saber que, entendeu? Você veio desse vídeo Então me ajuda É sério Testa, vale a pena A gente fez o Jateste e funciona Não importa se a internet, não importa se o celular, não importa se o PC Clica aí que você vai ver E a qualidade da live está sensacional Facebook.com.br Espero lá, heróis E tchau Muito estranho não encontrar ninguém aqui, né, velho Tudo bem que eu joguei bem tranquilão Acabou de construir aquilo ali Eu quero sangue, mano Eu quero treta Uma treta boa, né, velho Olha, o cara só me ferrou Ah, tá muito estranho essa cidade, velho As pessoas caíram muito estranhas Ah, mano O cara meteu um double pump em mim, velho Que merda, hein Cheirosíssimo Cheirosíssimo Joguei o cara pra longe Não era a intenção Mas eu tô muito meado Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, tá tirando aqui sem, mano O cara até entregou O cara tava parado Eu errei O cara parado O que que tá acontecendo comigo, velho? Não sei Tô lesado demais O barulho parece que vem de cima, velho Você já teve um dia imbecil? O Patifes tá num dia imbecil Estranhamente ele não tá acertando nada Olha aqui, ó, bobão, ó Hoje eu tô, hoje eu tô assim, né Tá uma porra Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá. Rapaz, não se respeita mais ninguém, né, velho? Nem no banheiro. Caraca. Ah, eu sou suspeito que eu curto esse aí. X-K-Trupe bonsaço. Que? Pessoal, velho, vocês não vão fazer eu fazer isso. Ah, olha aí, mané. Oh, na moral, como é que o cara aqui precisa de hack? É hack. Por que ele tirou na moita? Ah, e daí? É que eu era uma moita num prédio. Ó, tem uma moita aqui no meu quarto agora, mané. Tem moita em todo lugar. Tu é a patrulha da moita agora. Onde a moita pode ficar, onde a moita não pode ficar. Não mora, não, eu nem vou. Se é pra jogar bem, eu nem vou, mano. Ah, sério que não foi. Caralho, eu sou um merda, menino. Ó, os cabelos aliados. Olha lá, olha lá, cadê, cadê? O patipo tá valendo todo mundo. Deitei um aqui, mas tô levando tiro aqui, mané. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Então não é eu que tô indo. Ah, bora sim, né? Tá morto, era o último, era o último. Não vai, olha lá, que estranho. Ah, não vai correr automático, será? Já é. Você precisa ir no banheiro. Drizzy, vai tomar um jogo, cara. Aham. Isso é chuva que tá vindo aí. Se fecha, se fecha. Deliviado. Sai, sim, vamos lá. Ah, claro. Ah, não é possível, mano. Não é possível, mano, que ele não morreu. Patipo, você vai morrer daí, Patipo. Eu vou, eu sei. Você tá só com mais cadinha. Eu sei. Patipo, você vai morrer, Patipo. Olha, só ele pegou um dia primeiro, mas o nosso. Que desumilde. Acabei de pegar, mano. Ah, é só pegar a mania do jogo. O jogo é bem divertido, cara. Eu queria matar o cara. Eu queria matar o cara, que é roxado. Matei, matei, matei. Tá ligado aqui. Tô com a bazuca aqui na mão. Ah, mas ganhamos? 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 Mentira. Joguei a bazuca. Ah, que legal. Você teleguia ela. É mesmo, é? Quantos kills você tem? Tem seis. Ah, então é isso. Bora, bora lá. Nossa senhora. Olha lá, tá ruchador. Tá um horror, velho. Ai, grenade. Eita. Posso tacar a bazuca neles? Por favor, por favor, por favor. Esse aqui caiu fedendo já. Esse aqui não tem mais time, não. Vou tacar a bazuca neles, cara. Posso? Vai cair. Salvei o patinho. Não quero nada. Ah, a bazuca não é até ligada. Fiz merda. Tá, desculpa. Burrice. Vou morrer. Chegando, Charlie. Cuidado, tem uma aduba. Tem um perto que é uma aduba. Tem uma aduba que está na montanha ali. Ah, cura, Charlie. Eu preciso de cura, cara. Ah, não. Nas costas, velho. Ah, tem outro time, mano. Eita, que merda, hein? Caraca. Nossa, a gente não para de dançar. Ah, eu nem estou aí, eu estou dançando, cara. Está dançando aqui, Sabt. Não estou, não. Não estou, não. Nossa, eu estou com horrores. Horrores. A Ardreeze é muito chato, mano. É muito chato. Boa, time. Boa, time. Aqui, aqui, aqui. Eu tenho mais, time. Eu tenho mais, time. Só eu tive você aí, mano. Deixa eles brincar um pouco, Let's start a bot aqui, ó. Fini. Boa, meu Deus. Mano, cara dura, Silvio. Tem um fight shipper. Miei, miei. B ou B. Nice. Trai, não será guiado em vocês. Os caras de 160 estão dando gás. Três caras. Um deles está muito miado. 160. Que isso? Achei o Gnomo. Legal. Tô miado, tô miado pra caramba. Tem cara comigo. Ah, tem cara comigo. Deitei um lá, deitei um lá. Sando gás, sando gás. Deitaram mais um. Deitei o outro, caralho. Que boquinha. Cara, boa. Ó, estou tomando, estou tomando flechada. 285, 285 no topo do morro. Matou o marginal? Matou. Tá vindo mais, tá vindo mais. Tu colocou o bagulho na minha mira. Bora, tô indo lá, tô indo lá. Vocês não querem ir lá. Matei, matei, matei. Tem um descendo atrás de você aí, pai. Sem shield já. Morreu. É pro outro lado, é pro outro lado. É pro N. Ah, subjump. Nossa, mano, a boca, mané. Nossa senhora, time, que isso. Deitei um. Nossa, e sem jump, hein, não? Não. Deitei mais um. Pega o azulzinho e vaza. Finalizei ele, pô. Ah, não, não. Boa. Marginal. Boa. É agora, Patip. É agora que vem a construção, hein. Agora que você vai usar todos os treinamentos. O gás tá fechando, o gás tá fechando. Corre daí, corre daí. Vai relar o amigo dele, vai relar o amigo dele. Boa. Mais um tiro, boa. Eeeeeee. Vem comigo, vem comigo. Matei um squad inteiro aqui. Derrubei um, Patip. Eu tenho que você, meu time. Ai. Mais um time. Mais um maluco. Ai. Ai, ai, vamo aí. Boa. Vai, 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 vai. Até aí, Drizze. Não mata tudo, não mata tudo. Não mata tudo, não sei se você gostar. É um salzinho. É um, esse aqui tá o assunto. Calma, e agora? Ihh, quem tem trap aí? Se é trap, já prepara. Eu estou no power drop ali. É, agora... Na verdade, ele ia ver a gente. Vai lá, vai lá. Tá de baixo. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Dape. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dape, dape. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Dança, dança, dança. Eu tô dançando. Eu tô dançando, eu tô dançando, vai, 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 vai. Vai, vai. Não matou, já foi. Não morreu, não morreu! Saiu, 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 ele fugiu! Saiu, 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 fugiu, fugiu! Ele morreu de queda! Não! Ai, ai, tomei uma batutada! Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai! Vai, agora vai, agora vai, agora vai! Ele saiu! Cadê ele? Ele tá quebrando, tá embaixo, tá comigo, tá comigo! Ele fugiu, ele fugiu! Tá no outro, tá no outro! Caramba! Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu! Ah, ele se matou! Se autossuicidou-se a si mesmo!